O Dia da Árvore é comemorado há 46 anos no Brasil, onde marca o início da primavera. E hoje, para comemorar a data em Petrópolis, foram plantados no Parque Ipiranga mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, como Ipê Amarelo, Pitanga e Aroeira. A celebração representa o início das obras no Parque Ipiranga, e os estudantes petropolitanos foram os primeiros a fazer os plantios das espécies nativas no local. Tendo contato direto com a natureza, os pequenos aprendem com mais facilidade a importância de preservar o meio ambiente. Tendo contato direto com a natureza, os pequenos aprendem com mais facilidade a preservar o meio ambiente. Foram distribuídas 100 mudas de Ipê Amarelo que foram levadas pelas estudantes.